Meus princípios, eu odeio isso do que estou me acusando. Ih, não consegue falar do que estão acusando. Estou com esse vídeo, estou com os meus amigos, mas ele não consegue nem falar do que estão acusando ele. Ruim. Vou postar a minha análise, mas só esse trechinho que eu estou mostrando para vocês é muito ruim. É uma bandeira vermelha muito forte. Por quê? Quando a gente não fez uma coisa, isso causa uma revolta tremenda. Ainda mais em se tratando de um pastor. Então a defesa é algo assim, eu nunca tocaria numa criança. Eu nunca abusaria de uma criança. Eu nunca sexualizaria uma criança, tocaria o corpo dela. Ele não faz isso. Ele fala sobre a reputação dele, etc. Mas quando ele vai negar o ato, ele fala, eu nunca fiz isso do que estão me acusando. E qual que é o problema? Normalmente, quando a gente não consegue falar do que estão acusando a gente, é porque o nosso inconsciente tem medo de que, ao falar, ele não consiga suportar o peso da ação e acabe se entregando. Então esse recurso de afastar o ato, por exemplo, eu nunca fiz isso do que estão me acusando, é um recurso que o nosso inconsciente usa para não se aproximar da ação, que a gente não consegue lidar por ter feito. Então é um recurso que é sempre muito bandeira vermelha em discursos mentirosos. Então assim, ruim. Começando, esse recurso aqui, de colocar as mãos fechadas na frente do corpo, é sempre um recurso de bastante desconforto, porque é como se eu quisesse colocar algo entre o interlocutor e eu, né? Para me proteger. Então isso aqui é sempre um recurso de defesa, tá? E a gente também vê que ele está numa posição que a gente chama de tartaruga, que a cabeça está mais baixa e os ombros estão mais altos. Como se eu estivesse encolhida, sabe? A gente, quando a gente tem medo, quando a gente está, enfim, desconfortável, a gente se encolhe, a verdade expande, né? A gente se sente seguro e expansivo. Quando a gente está constrangido, com medo, desconfortável, a gente vai recolhendo, recolhendo, né? Vamos lá. Hoje eu acordei com notícia revoltante, absurda, indigna, que me embrulhou no estômago e fez com que quase eu vomitasse na tela diante das inverdades descabidas que eu li. Vamos lá. Aí já começa o primeiro recurso de afastamento, né? Hoje eu acordei com uma notícia revoltante e repugnante. Qual notícia? Fala notícia. Se é algo que você jamais faria, você fala. Me acusaram disso, disso, disso. Eu jamais faria isso, isso, isso. Então, já aconteceu o primeiro afastamento do fato. Segundo que, de fato, dá pra perceber que ele é bem incisivo de que a notícia foi repugnante, revoltante, que embrulhou o estômago dele, deve ter causado realmente tudo isso. Mas quando ele fala que as notícias são relacionadas a inverdades, tem uma pequena negativa com a cabeça e um travamento de boca, né? As inverdades, na que eu li, e segura com a boca. Isso normalmente é um movimento que o nosso inconsciente faz quando ele fala algo que ele mesmo não acredita. Então, ele trava com a boca quase como se ele não fosse permitir que a verdade ou que o que você realmente pensa sobre aquilo saísse. Essa posição com as mãos. Novamente. E é um recurso com as mãos de clemência. Quando a gente faz assim pro interlocutor, é quase como se a gente estivesse pedindo piedade. Piedade, olha isso. Pegar um vídeo fora de contexto. É um pedido de clemência que a gente diz. Eu vou emocionar pelas pessoas que me conhecem, porque todos me amam. Todos estão desesperados e preocupados comigo diante de uma injustiça de tal tamanho e gravidade. Isso é bem interessante, né? Como o fato de pessoas amarem ele é bem importante pra ele. Porque isso faz com que ele consiga recuperar por pouco tempo a confiança. Porque ele fala, todos me amam. E aí ele sobe. O queixo quando sobe, a gente comenta que é um... A gente fala, né? Ai, a pessoa tem nariz em pé. Ela é metida. Porque a confiança faz com que a gente suba o queixo e desafie a gravidade. Então, o que de fato é importante pra ele são essas pessoas que todo mundo ama ele. E essa coisa de, ah, todo mundo me ama, né? É só importante. Sobe aqui, ó. Eu volto a ser superior a você. Entendem? Mas eu tô aqui, junto com os meus amigos. Sabe por quê? Porque isso tem que parar. Muitas pessoas se suicidaram. Estão em depressão profunda. Com grande desequilíbrio emocional. Ao se verem acusações tão terríveis como essa. Olha aqui. Vamos lá. A gente consegue ter muita certeza de como ele não consegue lidar com o fato que estão acusando ele. Porque quando ele lembra do que é que estão acusando ele, o que ele faz? Ele fecha os olhos. Normalmente, quando a gente tá contando alguma coisa e a gente fecha os olhos, a gente tá falando de uma coisa que a gente não quer enxergar. Não quer ver, né? Então, eu fecho os meus olhos no momento em que eu me lembro de uma cena. Eu vou fazendo assim, né? Vocês já devem ter visto isso em filme. Pessoas conversando com vocês. Em que algo que eu não quero ver tá sendo falado. A gente vai entendendo porque ele se afasta tanto, né? Isso, esse, aquilo, a notícia. Mas nunca ele fala do fato. E ele nunca bate no fato de que isso é um absurdo. Ele jamais faria um absurdo desses. Ele jamais cometeria um x, y, z. Até porque cada vez que ele tem que se lembrar do que é que trata, né? Do que é que se trata a acusação, ele se afasta, ele fecha os olhos. Então, a minha sensação é que é uma pessoa que não consegue lidar, não com a notícia. Porque se a notícia é um absurdo, eu bato na notícia. Eu nunca faria isso, isso, isso e isso. Mas não consegue lidar com o próprio sentimento com relação ao que faz. E como pastor, ele tinha muitos recursos pra mostrar a preocupação com a criança. Com o absurdo do que estão acusando ele. Jesus disse que apenas as crianças entrarão no céu. Eu tenho ministério com criança desde tantos anos. Eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho... Sabe esse problema, assim, de... Esse desconforto de relacionar em ele algo relacionado a uma criança. E que ele jamais... Não tem, não tem. Pelo contrário, o que ele fala? Isso aí, ó, que vocês estão me acusando, ó. Pensa bem se vocês vão me acusar disso mesmo. Porque tem gente que entra em depressão. Tem gente que se suicida por causa disso. Ou seja, ele tá jogando pra você a responsabilidade, né? Ele não tá realmente falando do ponto de... Eu não tenho como fazer isso, eu jamais faria isso. Essa revolta que a gente tem quando acusam a gente de um negócio que é absolutamente inadmissível. Você nem pensa em jogar pro interlocutor, tipo... Isso aí causa morte, depressão, tipo... Você tá muito louco tentando dizer que você nunca faria isso, né? É muito estranho. Não bate com a gravidade. ...de assassinar, não a minha reputação, porque eu não tenho nem apego à reputação. Obviamente tem apego à reputação, senão eu não tinha nem citado. Eu odeio isso do que estão me acusando. Eu odeio isso do que estão me acusando. Pensa nessa cena acontecendo. Eu odeio... Por que que você odeia algo? Isso do que estão me acusando. O inconsciente sequer deixa ele trazer os fatos que estão acusando ele. E por que é que isso desperta ódio? É quase, me parece que é uma autoconversa. Eu odeio isso. Eu odeio isso aqui, que eu sinto com relação ao que estão me acusando. Não é um... Eu nunca seria capaz. Eu nunca cogitaria. É, eu odeio isso. Vocês entendem? Parece uma conversa interna mesmo, um ódio interno com relação a si mesmo. Eu odeio isso do que estão me acusando. Bem pesado. Três stories explicando isso pra vocês. Que o amor e o ódio, eles são a mesma face na psicanálise. Por isso que quando a gente ama uma pessoa, né? Por exemplo, ama um bichinho, ama um bebê e começa a te irritar. Queria te amar de tanto amor. Queria te apertar muito. Porque o ódio e o amor, eles são completamente ambivalentes. Eu só posso odiar algo que tem amor. Olha, menina. Enfim, que fique claro que isso não é acusação, que eu não tô fazendo ilação, não tô falando nada. Tô fazendo um estudo de linguagem não verbal, linguagem silenciosa, enfim, e psicanálise por detrás dos discursos, né? A quem compete a esta acusação é o Ministério Público. Agora vamos dar uma olhadinha no vídeo que deu origem a toda polêmica com relação a esse pastor, que foi postado pelo Wesley Safadão de uma forma totalmente sem querer, né? Num dia em que Mercúrio estava se opondo a Plutão. E eu avisei aqui que coisas seriam reveladas, mas vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Esse de azul é o pastor que a gente tá analisando. Essa é a criança suposta vítima. A gente observa que ele tá atrás dela, mas tem um detalhe que me chama muita atenção. Observem que tem uma mão aqui, tá? Ele se aproxima, existe essa mão. Observem o movimento dessa mão que vai subir. E quando essa mão sobe, a criança movimenta o braço, sentindo incômodo. Tanto é que esse braço dela já sobe antes dele encostar nela. Vocês viram isso? Com certeza que a maioria das pessoas não tinham notado isso. Algo acontece atrás da criança. Desse lado onde a mão dele tá subindo. Porque ela faz assim com o ombro. E ela já coloca o braço pra tirar a mão dele antes dos braços dele chegarem no ombro dela. Esse incômodo vem antes. Antes dele tocar. Vamos de novo. Olha isso. Olha o braço da criança aqui, ó. No momento em que ele sobe a mão dele, o braço se incomodou. Olha lá. A mão sobe. Algo toca. Ela se incomoda com o braço. Já vai tirar a mão dele antes dele tocar. Aí ele vai, envolve, toca o peito dela. Claramente, o peito dela mais de uma vez. Vamos de novo. Aí você acha que é o moço, ó. Ó. Já veja que ela já sente, já sobe a mão pra tirar. E ele nem encostou nela ainda. E ela já tá tirando e já vai proteger o peito. Ó a mãozinha aqui, ó. E ele já tá tocando o peito dela. No biquíni. E ela vai se afastando. Ela sabe que ela tem que tirar nesse primeiro movimento porque ela sentiu a mão dele subindo. Senão ela não tem como perceber pra tirar a mão dele. Entenderam? Entenderam? Então quando ele toca o ombro, ela já tá incomodada com algo que aconteceu antes. Que ela já tentou sair. Que foi atrás dela. Que foi a mão dele subindo por baixo. Então ela toca, ela sai, ela tenta tirar. E ela vem aqui pra proteger o peito. Quando ele coloca a mão. E ela tenta sair. E ele põe a mão duas vezes. Perguntando por que é que a gente usa o afastamento na linguagem não verbal como uma bandeira vermelha, né? Porque quando você não fez, é muito mais revoltante pra você a acusação do que a associação de você com a ideia. Então vocês estão falando assim, ah, mas ele não pode achar aquilo tão repugnante que ele não consegue colocar ele mesmo na frase? Não. Porque se aquilo é tão repugnante que ele não aceita que alguém fale que ele fez aquilo, ele vai fazer isso pesar. Gente, é uma criança. Vocês estão falando de pedofilia. Vocês estão falando de assédio. Entendeu? Isso não pesa pra eu falar. Porque a acusação é muito pior pra mim de uma coisa que eu não fiz. Agora, por que a gente usa isso como indicativo de mentira? Porque eu quero me afastar. Pra mim, é mais confortável me afastar e proteger o meu inconsciente do que me defender dos fatos. Uma de vocês me deu o exemplo. Ah, mas a minha avó teve câncer. E quando ela vai falar do câncer, ela não consegue falar sobre o câncer. Ela fala aquela doença ruim. Justamente porque ela teve. Entendeu? Então, ela não consegue lidar com aqueles sentimentos dentro dela com relação ao câncer que são verdadeiros. Agora, se eu tô falando da tia da esquina que teve câncer, eu falo. Teve câncer. Eu não vou me referir a doença ruim nesse sentido. Eu não posso nem pensar nessa situação porque me causa coisas. Por quê? Porque fui eu que tive. Agora, quando é a tia da esquina, tá tudo bem. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo.